Não vou mandar, teve último, ui, ui, ui Eita amoresta, juro beba, pega a guitarra aí, manda aí de um focão Chama na guitarrinha, se calhar, vai Daquele jeito, agora vai, viu Peguei um focão e o ponte do gato preto Sei que fazer soar o sovário André Celes, o estourado de nova descoberta Vai de um focão A onda do momento estourou no Tik Tok E as novinha tão fazendo Olha só, olha só Se tu quer aprender, é só tu colar aqui E as novinha se balançando no paredão Aí todo mundo fazendo, vai Ui, 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 ui O bote é sarrafeita pra te ver se subir Ui, 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 ui O bote é sarrafeita pra te ver se subir Ui, ui, ui Ei, gato preto Oi O bote é sarrafeita pra te ver se subir Ui, 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 ui O bote é sarrafeita pra te ver se subir Agora eu, né? Ah, vem Maria, moça Você fica emocionante demais, gato preto Assim, essas coisas brindas Assim, em cima do paredão, rebola na rapeta, moça E nova onda do momento Estourou no tiktok E as novinha tão fazendo Olha só, olha só Se tu quer aprender, é só tu colar aqui Ui, 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 ui Oi, bote é sarrafeita pra te ver se subir Ui, 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 ui Oi, bote é sarrafeita pra te ver se subir Ui, ui, ui Só tem isso, hein? Eu desci, bote é sarrafeita pra te ver se subir Ui, 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 ui Oi, bote é sarrafeita pra te ver se subir Tamo junto, seu focão O rei da Caciminha Aquele mordeiro Vem cá de um focão, por favor Dá aquela razada aí, aquela razada, vai Vai Valeu, bonde do gato preto Valeu, meu potente Esse é o que eu tô com meu litro de cinquenta e um aqui, ó Isso, porém, o mais diferente da selvagem E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão E o gato preto tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu peço o xerecão Traz a maquininha que hoje eu peço o xerecão Traz a maquininha que hoje eu peço o xerecão E representa a menina da sua queda Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baleado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baleado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão E o gato preto tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu peço o xerecão Traz a maquininha que hoje eu peço o xerecão Traz a maquininha que hoje eu peço o xerecão Mas era que é se envolver e tá correndo comigo Vai sentar pros marocas, vai sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada E representa a menina da sua terra sentada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divariada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divariada Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados 9, 3, 7, 7, 7, 7, 8, 1, 24, minha trecha de 8 Vamos focar de Jardim Maranhão, todo mundo já sabe Oh, é pressão papai Em segundo lugar o preto Oh, eita moresta Oh, é pra bater no paredão Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doida da porra, senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi no ouvido Oh, oh, oh Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doida da porra, senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi, nem foi no ouvido e já tá me citando a beça O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra... O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias E só cachega, 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 não, cachega, só cachega E só cachega, 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 só cachega, só cachega W, Eve Turismo e meu parceiro Hélio Pobora, tamo junto Daquele jeito Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doidada, porra, senta na ponta da peça Que nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Poxa, cadê o tom? Sabe o tom, porra? Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doidada, porra, senta na ponta da peça Que nem foi no... Da peça ou da peça? Da na peça E nem foi no... Sobe o Vegas, foca aí, dizem, vai O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Já tá no morro que eu te levo mais ideia O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Já tá no morro que eu te levo mais ideia Morri em Vegas Já tá no morro que eu te levo mais ideia E só cateca, 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 vou cateca, 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 cate Quem que tá tocando aí, pô? O Yudé, o moleque no caminho de um chão Tá ligado, tô ligado O Yudé aqui Hoje tô de pará, minha dor Gostar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra Apareceu, ela subiu Desceu, ela subiu Ela subiu Ela subiu Ela vai hipnotizar Com a sua checa fatal E vai descer e subir Com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar Com a sua checa fatal E vai tendo legal Eita, a negra boca tá cheia de custo Um guri Ela descer e subir Com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar Com a sua checa fatal E vai tendo legal O Yudé, o moleque no caminho de fogo Tá ligado O Yudé aqui Hoje tô de pará, minha dor Mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra Apareceu, ela subiu Desceu, subiu Desceu, ela subiu Ela subiu Ela vai hipnotizar Com a sua checa fatal E vai descer e subir Com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar Com a sua checa fatal E vai descer e subir, com a sua checa fatal E vai hipnotizar, com a sua checa fatal E é J.U.D.F, tamo junto e misturado Quem tá no comando das soluções aí, papai? U.U.D.F, moleque no cabelo de fogo, tá ligado? Eita, moleque Hoje tô de parada, vou mostrar um vídeo Eu só sei, eu só sei, oxe, acabou Oh, daquele modelo, vai Balançando em pouco pouco Eita, moleque Oh, calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto Eita, porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Eita, porra, bicha do carai Oh, tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, coisa de morrer Deixa eu cantar um pouquinho, minha filha Alô, pra quem tá no comando das soluções aí, Marquimoto Alô, grupo global, apostas esportivas de queimada, tem que respeitar J, vem a saiteria, tamo junto Eita, porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Aí, deu um negócio aqui na garganta Deu negócio aqui na garganta É suco de salão e empenho Tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, coisa de ir em uma meta Vai chumar cair lá fora, nós dois aqui dentro Se é que isso eu faço, é coisa de morrer Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Pera vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão enquanto eu aperte um finim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marque motor, tamo junto, é nóis Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando O som que toca no seu paredão tem nome Isso é bondi do gato preto Eita, peraí que minha boca tá cheia de custo Pera vem fazendo a posição, jogando assim Então, eita, peraí que minha boca tá cheia de custo Enquanto eu chamo o guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando Faz a poste, olha o flash que eu tô gravando E os moreca é faixa preta Tem gostosinho de fode Do jeito que tu gosta Vem sentando assim, ó E confessa pra nós que tu tá viciada Querendo sentar do jeito gostosinho Ele é louco, essa novinha Doida pra sentar em mim Ele é louco, esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte No dele, então soca forte Soca, soca forte No dele, então soca forte Soca, soca forte No dele, então soca forte Ela é louco, ela é louco E joga no zoom Da cruzinela Da tapa na bunda dela Então joga no zoom Da cruzinela Da tapa na bunda dela Então joga no zoom, dá a cruzinela, dá a tapa na bunda dela Então joga no zoom, dá a cruzinela, dá a tapa na bunda dela Daquele mordeiro, vai segurando Isso é bondido, o gato preto, o som que toca no seu palidão Olha o meu parceiro fugir do cavaco, o alagoando estourado E o chão cedeis, o moral de o Ibaí E os moleque é faixa preta, bem gostoso e que fode E vem sentando assim ó, e confessa pra nós que eu tô viciada Querendo sentar do jeito que gostosinho, vem que tá por esta Tá doida pra sentar em mim Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte no pelo Então soca forte, soca, soca forte no pelo Então soca forte, soca, soca forte no pelo Então soca forte, galera E joga no zoom, dá a cruzinela, dá a tapa na bunda dela Então joga no zoom, dá a cruzinela, dá a tapa na bunda dela Então joga no zoom, dá a cruzinela, dá a tapa na bunda dela Então joga... Vai repetir de novo, velho Pera aí, homem Então joga no zoom, dá a cruzinela, dá a tapa na bunda dela Então joga... Pera aí, Lula Oxi Tapa na... Lula fica aqui atrapando no estúdio aqui Mãe quer me cagar no estúdio, aí é foda, né? Ó, naquele modelo Meu parceiro é que King Pratas J.R. Saldem Vai, Tijel Vai de mim aí, Tijel Tá caçando até a torada aqui Eita, moreta Naquele jeito Ó, passa-me, pô, pô Isso é bonito, o gato preto Eduardo, Eduardo Tamo junto e me curar E começou a putaria Como de conforme Tu voltou a fantasia Veio do uniforme Quando apareceu Jaratejo legal E se lembra nosso ensino fundamental A prelimina vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Tu vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna Na minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta 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 E começou a putaria, e como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando apareceu já lá E se lembra nosso ensino fundamental A prelimina vai godo, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai godo, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Bateira de hoje, sexo na treta Bateira de hoje, sexo na treta Bateira de hoje, sexo na treta Bola meu parceiro Achu, meu parceiro B Trai com os crios de 8 dias, parece uma hipótese Naquele modelo, parecinha em Júlio Mota Alô, gosto de pegar sol, tamo junto Bola meu parceiro Frauber, Pulgueritz, o melhor de Campina Grande Meu parceiro Bruno, M, M, Abanjato Alô, BNPoço, tamo junto e me churado Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Brigou com namorada e agora vai sentar na vara Vou dar o que tu quer, novinha vou te socar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou Eita, peraí que minha boca tá cheia de curso DJ o Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com o que ele chama de talento Só só cara, tá só cara, tá só cara, tá só cara, tá só cara Tá só cara, tá só cara, tá só cara, tá só cara, tá só cara Estourou meu parceiro Márcio da Cast Produções da Bahia Tem que respeitar meu pai, daquele modelo Meu parceiro Flóvio Luguerico Tem que respeitar o melhor de Campina Grande Meu parceiro e o Chá CD Estamos juntos, Moralde e o Ibaí Uma menina muito roca, um pouquinho revoltada Brigou com o namorado e agora vai sentar na vara Vou dar o que tu quer, novinha vou te socar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Ó, que já o som é equipador DJ o ex ligam os da gaca, acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com o que ele chama de talento Só socando o tempo, só socando o tempo Só socando, só socando, só socando o tempo Só socando o tempo Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa ali na mão sua puta Trepa trepa no pau sua puta Legenda por Sônia Ruberti